Essa é pra massacrar, eu sou o inimigo do fígado Sei que você pensa em me deixar E eu não vou te impedir Siga a tua estrela Todo caso eu digo que eu ficarei aqui Nesse mesmo lugar Só quem vai pode um dia voltar Então te esperarei Quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Puxa a roxinha, vai, assim Acho que sei perder Acho que sei perder Faz isso, vai Uma cera estrada Doventura Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Mas sim, é claro, esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora é as palavras Que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Terei um competidor Terei um competidor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Oh Mariana Oh Mariana, tu tá bebendo cedo hoje, Mariana Na gravação do CD, Mariana Importa aí Mas sim, é claro, esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora é as palavras Que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Terei um competidor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Até meu amigo que eu fiz aqui na festa O nome dele é Djalma Oh Djalma Até Djalma Whisky Djalma Pra minha boca Djalma Tô toda ressecada Djalma Mais um sucesso Uma aventura Isso é pra aquele casal Que briga, briga, briga E acaba se resolvendo na cama Fecha atenção nessa lenda Fecha atenção Tá legal A gente brigou Ou chorou Estamos de mão Hoje isso é coisa que acontece Com todo casal Que se ama Que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar o culpado Do que aconteceu Se um dia você já errou Se hoje fui eu Então deixa a chama Do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito A gente vive brigando Mas depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Eu queria pedir a produção Pra trocar minha cerveja Essa aqui tá quente Ai, o cu cantor Vem com dor de cabeça Vamos embora Tá legal A gente brigou Ou chorou Estamos de mão Hoje isso é coisa que acontece Com todo casal Que se ama Que se adora E não quer mais sofrer Não precisa Tentar achar culpado Do que aconteceu Se um dia você já errou Se hoje fui eu Então deixa a chama Do orgulho se apagar E desfaz essa mala Desfaz essa mala Esfria logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando Pra fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito A gente vive brigando A gente vive brigando Mas depois de toda briga A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Estrela logo essa cabeça Porque eu tô te esperando Pra gente se amar Chorando Chorando Pra fazer amor chorando E desfaz dessa mala Desfaz essa mala Pra fazer amor chorando Eu queria saber Quem é o responsável Pra esse menino O menino tá aqui A gente apertando O botão do teclado Capaz de ligar Cadê a mãe desse menino? Ô, filha, vem pegar Esse menino aqui Ô, meu Deus Esse negócio de ficar terminando Voltando, terminando, voltando Só vai enfraquecendo Ou vai de vez Ou fica de vez Sucesso, Matheusinho A versão seressa do Da Aventura, vem Você briga e me manda embora Só que não é só você quem chora Bate a porta e a gente se ignora Já passou uma semana inteira Era só uma briga passageira Viver sem paz Quantos dias mais Esse vai e volta Eu não aguento mais Eu faço tanto que você Tanto faz Eu me esclosei Amor no enfraquecer Mas se terminar Vai ser a última vez Tantas vezes fiz a mala Cansei Mas dá um adeus Pra nunca mais me ver Pra lembrar de mim de madrugada Vai sentir a cama mais gelada Quando eu sair Jogando a chave fora O meu coração não é piada O meu coração não é piada Pra me usar e rir na minha cara Não vou ser mais Sua cama provisória E se vai e se vai e se vai e volta Eu não aguento mais Eu faço tanto que você Tanto faz Eu me esclosei Amor no enfraquecer Mas se terminar O meu coração não é piada O meu coração não é piada Pra me usar e rir na minha cara Não vou ser mais Sua cama provisória Essa é a maior seresta de todas Seresta do Tua Ventura Agradecer o carinho da galera da mesa 3 Que mandou um uísque aqui pro palco Vocês são demais E essa aqui foi pedido da madame Mariana Carvalho Essa aqui especialmente pra rapaz E ela também lá do Daqueles lados lá do Mato Grosso do Sul Galera gaúcha Ela branca e o projetor Um colorido Vai passando cenas de Uma paixão Por um gasto Mais de um milhão de beijos Investidas várias formas E desejos Por onde passa Ele arrasta Multidões Ensinando os corações Articênica do amor É por isso que ele já Foi censurado Foi censurado Criticado e aprovado até Porque nunca amou Esse filme Esse filme é Por um gasto Por um gasto É 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 por um gasto Pra me tirar É por um gasto É por um gasto É por um gasto Você partiu E me deixou E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Rasga o chip do asfalto, menino Tudo bem, pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante Amigos Abraço e aperto de mãos Finalizo o nosso caso Entre nós tudo acabado Porta aperta pra solidão Eu não peço pra você ficar Em mais um minuto Nosso amor é bandido Amor, vagabundo A gente só se engana Faz promessa de cama Jogo, jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou o seu ombro amigo Mas não contigo o coração Mas isso é Uma séria estrada Aí é covardia Essa daí é covardia Aí pegou bem na veia Que liga o coração no fígado Vou falar disso Cadê o menino? Tô de jama Enche o copo É minha vez agora É isso da aventura Disse adeus Nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Diz adeus Eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Mas em toda rua Você é o meu nome Não me deixa assim Não me deixa assim É uma ser escrava Diz adeus Nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Diz adeus Eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Mas em toda nua Você é o meu nome Não me deixa assim Não Não me deixa assim Jamais um outro homem Tomou o seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara Era um amigo meu Mas você é o dono Do meu coração Por você estou De joelho no chão Te imploro O amor Não me deixa assim Não me deixa assim E o velho do violão Capaz De quebrar as cordas Do violão Tanto sentimento Que esse homem Bota esse violão É uma aventura É uma série Estrada É de novo É Diz adeus Diz adeus Vem me dê um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Naquele olhar E você iria me deixar De vez Diz adeus Eu saí correndo No meio da rua Gritando Gritando E implorando Quando E toda No ar Você é o meu Homem Não me deixa Assim Não me deixa Assim Jamais um outro Homem Tomou o seu lugar Porque você Não deixa Eu te explicar Que aquele cara Era apenas Um amigo Meu Você é o dono Do meu coração Por você Estou de joelhos No chão Imploro Amor Não me deixa Assim Jamais um outro Homem Tomou o seu lugar Porque você Não deixa Eu te explicar Que aquele cara Era um amigo O meu Mas você É o dono Do meu coração Por você Estou de joelhos No chão Imploro Amor Não me deixa Assim Não me deixa Assim Vixi Essa música Eu tenho uma presa Demais com essa música Já chorei demais Com essa música Não chorei não Que homem não chora Já suei pelos olhos Agora é minha vez de cantar Lidei demais Não fui capaz De tomar conta De me Amei assim Olhe de paixão Com o Ralph O Ralph que encontrou Oh baby Before we begin Em dia Of the end Obrigado Nego Nego Nenas incertezas Do amor O louco Sonhador I watched your dreams Just all you even know Dois demais Silêncio E o vazio Frio Do lençol Dois demais Na noite Invade o nosso quarto Traz do vento O meu grito De amor Essa música aí Que força um bocado De gente Os álculos escuros Vamos mostrar Que tá descendo A lágrima Eu me dei demais Não fui capaz De tomar conta De mim Amei assim Olhe de paixão O Ralph que encontrou Oh baby Before we begin Em dia Of the end Obrigado Nego Nenas incertezas Do amor O louco Sonhador I watched your dreams Just all you even know Dois demais Silêncio E o vazio Frio Do lençol Dois demais Na noite Invade o nosso quarto Traz do vento O meu grito De amor Dois demais Silêncio E o vazio Frio Do lençol Dois demais Na noite Invade o nosso quarto Traz do vento O meu grito De amor Mas isso é Uma serestada Barra e cura Um salve a toda Nação forrozeira Que agora também é Seresteira É o Dan Ventura Fazendo história Rapaz É a maior seresta De todas Vem comigo Tá chegando Junho Quando a gente ama Vira escravo Do amor É visto que não cura Essa igreja Uma chave Se quebrou Quando tá perto É a felicidade Distante Sente o amor Fazer despaz Tem duas fases É um mistério Assim é o amor Quem nunca amou Não sabe entender Por um instante Consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Faz sorrir Faz chorar Quando entra no coração Mas quando entra no coração Faz sorrir Faz chorar Solta a frase E canta comigo Vai Ele é rei Ele é gol Dormina a fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na cor Rio é fogo Assim é o amor Ele é rei Ele é gol Dormina a fera Que ninguém dominou Tá no ar Tá na cor Rio é fogo Assim é o amor Isso Faz isso É Uma Serestada É o Da aventura A maior Seresta De todas É Assim Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval Toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Afemaria Não há um porto seguro Um futuro também no ar Faz tanta diferença Quando ela dança Ela dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita É bonita Diga que ela não acredita Ela é bonita E mais Que mais Que ela não acredita Ela é bonita É bonita Não há um porto seguro Não há um porto seguro Jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita E mais Que ela não acredita Ela é bonita É bonita Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Essa machuca demais Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Em uma bota sua Com aquela roupa Parecia que faltava alguma coisa Dos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que está faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai 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 O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Você que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Você que tá morrendo de saudade Tá gostoso aí, né, pai? Tá gostoso, tô vendo Vem comigo! Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você Simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder te falar De que você nasceu Linda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Deus olha o de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não sai A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem Tem que ter família Quinze anos vaza agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Teus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Todas que de mim não sai A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos vaz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não pense, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Oh, Djalma Eu tô sem suporte, Djalma Eu preciso, eu preciso trabalhar, Djalma Cadê o álcool, Djalma? Céu da aventura A maior serença de todas Um girassol nos teus cabelos Tão vermelho, girassol, morena, flor do desejo Até cheiro, meu lençol, um girassol Tão vermelho, girassol, morena, flor do desejo Até cheiro, meu lençol Pesso pra rua, sinto saudade Gata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo Até cheiro, meu lençol,馬 do dor Pesso pra rua, sinto saudade Gata selvagem, eu sou o caçador Morena, flor do desejo Até o cheiro matador Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando esse ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero é paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em...